O Ver Mais começa com uma campanha que traz um alerta e uma grande reflexão. Dormir bem é envelhecer com saúde. Você já parou para pensar nisso? Pois é, para reforçar a importância do sono que três entidades promovem na semana do sono. 73 milhões de brasileiros não conseguem dormir. E quem dorme mal tem mais chance de desenvolver ou antecipar o aparecimento de doenças bem graves. Para falar sobre o assunto, nós recebemos a médica otorrinolaringologista, a doutora Amanda Costa. Doutora, muito obrigada por ter vindo mais uma vez ao nosso programa, dividir seus conhecimentos com a gente. Deixa eu começar te perguntando o que seria, o que é dormir bem. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo hoje. Dormir bem é ter um sono reparador. É quando o paciente se sente descansado ao acordar e não tem nenhum tipo de comorbidade, não tem nenhum tipo de doença associada ao sono durante o seu dia a dia. Tá, então se eu acordo bem já é um bom sinal. Se durante o dia eu estou bem, não me sinto cansada, já é um bom sinal. Isso, mas também nós temos que avaliar se tu não tem nenhuma doença associada ao sono. Muitos pacientes não sabem, por exemplo, que roncam. Muitas vezes eles têm uma falsa ideia de que estão tendo uma boa noite de sono, mas na verdade não tem. Não seria só o cansaço, então? Não é só o cansaço, é também tu te sentir bem e tu não ter nenhuma doença associada. Tem que pesquisar com as pessoas que dormem junto ou perto pelo menos, né? Pra saber se ronca, se movimentar muito também é um sinal, doutora? Movimentação à noite, ter um sono não reparador, sonolência durante o dia, ronco, paradas de respiração, sensação de que não dormiu, um sono não reparador. Tudo isso são problemas que nós avaliamos dentro da medicina do sono. E pra gente começar, já pra alertar bem as pessoas, né? Quais são as consequências desse sono não reparador, né? Onde não dormir bem? Dormir bem é fundamental. O primeiro alerta que eu deixo é isso. Nós sempre falamos em sono, mas por que é tão importante? Do teu sono depende de todos os processos endocrinológicos, cardiológicos, todo o descanso da tua máquina, que é o teu corpo. Então é fundamental dormir. Se a gente não dorme bem, a gente não tem energia pra tocar o nosso dia e pra fazer as atividades. Sobre essas graves, então, doutora? Nós estamos falando em aumento do risco de infarto agudo do miocárdio, estamos falando do aumento do número de AVC, estamos falando do aumento de obesidade, aumento de impotência nos homens, aumento dos casos de dificuldade de sintomas psiquiátricos, inclusive sintomas depressivos. Tudo isso a gente tá falando em pacientes que dormem mal. Já tá chegando perguntas pra gente, eu vou começar a responder então aqui, vamos lá, doutora? Claro, vamos lá. Oi, boa tarde, meu nome é Simone Bianchetti. Trabalho de noite, não tenho horário fixo pra dormir durante o dia, às vezes um pouco de manhã e mais um cochilo de tarde, enfim. Queria saber se é por isso que parece que estou sempre com um cansaço crônico, por mais que juntando as horas de sono, mesmo dando oito horas, que seria o ideal, não é suficiente? Então ela queria uma orientação. Simone, muito obrigada pela audiência e pela participação. Bela pergunta. Todos que trabalham em turno, médicos, plantonistas, todas as pessoas que trabalham à noite sofrem os efeitos da privação do sono, mesmo os que conseguem dormir oito horas durante o dia. Existem vários tipos de tratamento que a gente faz específico pra esses pacientes. Orientação do melhor horário pra dormir, atividade física em horário adequado pra quem trabalha durante a noite. Mas esses pacientes sempre vão sofrer os efeitos da privação. Por isso que talvez essa ouvinte se sinta cansada, com falta de energia. Nós temos algumas estratégias pra melhorar isso, sim. Quais seriam? Nós sempre falamos pra esse paciente que ele não deve pegar a luz durante a manhã. Ele deve sair do trabalho, por exemplo, utilizando já um óculos escuro. Porque a luz, ela nos ativa, faz com que ele não consiga dormir adequadamente, não ter um sono relaxante quando chegar em casa. Fazer atividade física mais próxima ao final da tarde. Fazer a alimentação mais balanceada à noite, não exagerar, não comer como se não houvesse amanhã naquele plantão. Então são medidas simples, fazer um sono regular, sempre o mesmo horário do plantão. Tem pessoas que vão variando, um dia faz 12 por 36, um dia faz 12 por 24. Esses sofrem os maiores efeitos da noite. E não tem como evitar, né? A gente precisa trabalhar, eu já trabalhei de madrugada também, sei o que é isso. Tudo. A gente precisa, você falou, médico, tem os policiais. Ih, tem uma gama de profissões aí que precisa, mas aí tem que tentar recuperar de uma outra forma, é isso? Todo paciente, primeiro que uma noite de sono perdida nunca é recuperada, isso é uma verdade. Quem trabalha em turno, mesmo fazendo toda a higiene do sono, sofre sim os efeitos da privação de sono. Então esse é um paciente que deve acompanhar, sim, com o médico do sono, deve fazer acompanhamento periódico e deve ter mais cuidado pra sua saúde. Paciente que tá em risco cardiovascular aumentado, por exemplo. É um sustinho, então. Boa tarde. Por que no começo da gestação sentimos muito sono? E agora que estou no terceiro semestre de gestação, começou a insônia. Ela não mandou o nome, mas muito obrigada pela participação também. A gestação, ela é um boom hormonal pras mulheres. Então nós temos a estrogênio e progesterona agindo e no primeiro trimestre nós temos uma sonolência causada também pelo início da progesterona. Então é normal, sim, as mulheres dormirem mais. É toda uma vida que está se formando, então a gente tem alterações no padrão do sono. E no último trimestre nós temos alterações associadas também à ansiedade do nascimento. Então muitas mulheres ficam ansiosas com o momento do parto, com o que está por vir. Então nós temos o que a gente chama de insônia relacionada ao final da gestação. É uma contradição, então, né? É uma contradição. Se preparando para o que está por vir. Tá certo. Doutora, a gente tem outras perguntas chegando aqui. Eu tenho algumas dúvidas também ainda. Tem mitos e verdades. A gente vai continuar falando, esperando a sua participação. 9-840-05-2073 é o número do nosso WhatsApp. Já estou com o Tabut aqui esperando a sua participação. Doutora Amanda, daqui a pouco a gente continua então, tá certo? Claro. E você, não sai daí, o Vermais faz uma pausa bem rapidinho e já volta.